E aí pessoal que acompanha o canal do CliqueTênisDeMesa.com.br Tudo bem com vocês? Eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever aqui e se gostar desse vídeo, deixa o seu like. Pessoal, hoje a gente está com duas raquetes de iniciação que são raquetes excelentes para você que está pensando em começar a praticar o tênis de mesa e quer ter um equipamento bem acessível para começar a aprender os movimentos. Para você que não é tão focado agora em começar a competir ou para você que não está buscando a competição de início para você que quer treinar, quer aprender como faz o movimento de drive como faz o movimento de backhand são raquetes muito legais na versão clássica. Primeiro desse lado aqui a gente tem a raquete Ugoiyama 1DC essa aqui é uma raquete na versão clássica ela é super leve e ela já acompanha essa capinha de proteção para você conseguir proteger as suas borrachas e essa raquete ela é muito bacana, ela tem muitos detalhes legais olha só esse zíper no formato de raquete, é sensacional e aí você pode abrir aqui o case que faz a proteção das borrachas logo que você remove o case você já tem acesso aqui às duas borrachas sendo uma borracha na cor vermelha e a outra borracha na cor preta e galera o que impressiona é a leveza dessa raquete ela é uma raquete muito confortável para você que é adulto e também para a criança poder jogar então é uma ótima dica de presente para você que está buscando um equipamento com preço super acessível para você começar a praticar o tênis de mesa e com bastante qualidade borrachas bem legais e um materialzinho muito bacana para você começar e aqui do outro lado galera a gente tem a mesma versão de raquete mas agora ela tem o case que tem a proteção total da raquete ele pega tanto as borrachas até o cabo da raquete isso que é o mais sensacional então você pode só abrir aqui o pingente dele também é no formato de raquete esse detalhe é muito bacana aí você já consegue abrir aqui o zíper que tem o formato de raquete é um detalhe sensacional e muito bacana aí para você que gosta do tênis de mesa e que gosta de equipamentos bem legais essa aqui também é a raquete Ugoiyama 2DC muito interessante vou abrir esse case aqui para você poder conferir já o modelo de raquete e galera também é na versão clássica está vendo ela tem um desenho diferente no cabo o cabo dessa daqui é cinza mas é o mesmo tipo de raquete com o mesmo tipo de borracha ela também é extremamente leve muito bacana para você que está começando a praticar o tênis de mesa está buscando uma raquete confortável é super leve e muito boa de praticar excelente para você que não está focado em competição para você que quer treinar, aprender os movimentos aprender a fazer as jogadas, tá bom? se você gostou, quer saber mais informações sobre essa raquete acessa a nossa loja virtual para isso você pode clicar no link que está aqui na descrição e acessar a nossa loja virtual, tá bom? se você gostou, deixa o seu like aproveita e se inscreve no canal se não é inscrito a gente se vê na próxima até mais tchau, tchau 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 Tchau